Eu estava ligado à Marinha de Guerra, uma área completamente diferente da maquinaria, da engenharia naval e acabei por ir para este lado. Houve um concurso nacional de gastronomia em que o restaurante participou e eu dei a minha ideia para a Tarte de Santiago como elemento, a imagem da Tarte de Santiago, a imagem da qual o nosso emblema daqui da nossa região que é, que é a Ordem Militar de Santiago. Toda a pastaria que faço tem muito a ver com a história da região, utilizando e confeccionando com produtos endógenos da região. Esta Tarte consiste numa receita simples, de ovos, amendoigila, que eu a conjecturei, que eu a criei, mas que realmente a graça foi dada pela parte decorativa da Cruz de Santiago. Porque a Ordem Militar de Santiago esteve sediada no local onde hoje nós conhecemos, que é a Ponsada de Palmela, e a Sede Militar teve ali sediada a sua sede aqui no Cristóvão de Palmela. O pastel seguinte foi o pastel de Muscatel, que tinha como elemento de realce, portanto, o próprio Muscatel, o próprio vinho generoso. Foi assim que tinha uma aventura, quer dizer, não era uma coisa que não existia, a seguir o pastel de laranja. Portanto, a região aqui de Palmela, Setúbal, era conhecida na altura em Portugal como um dos produtos, ou talvez o produto que na altura aqui mais exportava, e até para a Inglaterra. Continuava lá a laranja, nada de aromas, nada de produtos artificiais, mas leva a laranja. Porque os meus avós paternos eram de Quinta do Anjo. Achei que seria significativo fazer um pastel que de alguma maneira referenciasse a freguesia de Quinta do Anjo. É uma família de gente humilde, de gente de trabalho, e que sempre teve muita tradição da pasturícia. O queijo de azeitão, suavejamente conhecido, é produzido através dos banhos de Quinta do Anjo. E eu achei que seria muito interessante dar à freguesia de Quinta do Anjo, queijada do Anjo, com o produto que é o peijão e o queijo. O caramelo tem a ver com agentes caramelas que vieram das zonas das Beiras trabalhar aqui para as vinhas, nomeadamente aqui de Rio Frio. E realmente este pastel caramelo não é mais do que um pastel de feijão, porque a sopa caramela que nós utilizamos, e que é aqui muito valorizada aqui nesta zona, tem a sua base de feijão. Depois tem a própria imagem gráfica, que é o casal de caramelo, com a sua roupa, as suas vestes etnográficas, do modo como eles vestiam na altura. O pastel de ginja também surgiu um bocadinho também por acaso, ou seja, havia uma grande força, toda esta Serra do Louro, havia uma grande quantidade de árvores, que na altura as pessoas iam apanhar a ginja para fazer ginja, fazer licor de ginja. Surgiu-me logo aquela ideia assim, amanhã vou-se a fazer um pastel de ginja, não é? Então é o próprio puré, é o próprio sumo, o sumo e a polpa do fruto, juntamente com o próprio licor. Surgiu-me logo aquela ideia assim, amanhã vou-se a fazer um pastel de ginja, não é?